Nunca antes. E essa foi a primeira vez de todos os planetas, né? É. Tomás, você gosta de fazer bolhas? Eu gosto de fazer, sabe, quantas? Eu gosto de fazer 300 milhões em um segundo. E esse tanto de bolhas? Em um segundo. Então tá bom. É que um dia eu vou conseguir, né? Vai. É que eu vou conseguir? Pedindo a Deus. Pedindo a Deus, exatamente. E você pode fazer tudo que você tiver vontade, que seja do bem. Que Deus vai abençoar, tá bom? Só que você tem que ir fazendo. Você não pode sentar e esperar Deus fazer tudo pra você, não. Tá bom? Mãe, eu tenho que esperar alguém me ensinar. Alguém te ensinar, né? É verdade. A mamãe te ama muito, viu? Sim. Viu? Sim. Tchau. Tchau. Tchau.